Música Olá, sou o Mitra que dá o tempo, não tenho nome, só filtros. Bora, vou dizer como é que dá o tempo aí. O senhor quer vir de palco? Pitas querem vir de palco? Sem brincar. Foda-se. Nós está a vender a bolota, estão a mandar lols. Vamos começar pelo Porto. Porto está de chuva. Eu curto estar de chuva, um gajo ainda mais encasacado. Faço tipo coletes bomba da AX, estás a ver? Se vier a bolta, eu estou a explodir, meu caralho. Posso morrer. Mas vou pegar uma moca a toda a gente. Diz Lua vai estar atrevoadas, vai mandar relâmpagos, vai mandar flashadas. O que é fixe, estás a ver? Portanto, tenho o Samsung todo marado. Quer tirar fotos com flash, não dá, aproveita-lhe a relâmpago. Tiro selfies com as gajas, estás a ver? Assim mesmo com a língua. Não me tira a língua lá adentro, tipo. Parece que estou à procura de petróleo. Não me tira a língua. 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 Queres saber farro? É sim, farro, farro, farro. Farro está a sola, é bom. Sabes porquê? Dá para enganar nos bifes. Outro dia estava lá. Encontrei um chavalo numa chesta. Vendi-lhe um atacador. Disse-lhe que era coca em goma. Só sinalou aquilo para parar o hospital. Vambora. F***, só tos no c******. Ponto. Vira, vira, vira. É assim, madeira? Eu posso falar sobre madeira. Tenho-me a ver-se com vós, estás a ver? Por isso, perguntarem se na madeira está bom. Está sempre bom na madeira, estás a ver? Na dúvida. A boa é dar pussy na madeira. A boa é dar pussy na madeira. A boa é dar pussy. A mulher gorda... Hehehe! Está fixe, está fixe. Eles falam, falam, mano no Mike Pio. As babies sent you a nice feeling. Estou a tentar fazer mais p***. Niggas gritam fuck size, nigga. Really? Eu continuo, vamos a sair, nigga. Está a bosta! Está a bosta! Estou a tentar fazer mais p***. A minha emoção é a bosta, estás a ver? Há patrão! Queres Açores? Açores está... Nubulado, estás a ver? Está ativo sauna. Grande da sauna. Vá puto! Vou girar. Não me viste aqui, hã? Não me viste aqui. Desculpa aí, China. Não me viste aqui. Não me viste aqui. Não me viste aqui. F***. F***. F***, meu. Está retroexcavador e a beca sem saída. Estás a ver? Olha, caguei, meu. Buga maroto. Não me está a precisar dar a volta. Niggas gritam fuck size, nigga. Eu continuo... Mais uma... Mais uma...